O ator sente na pele O ator sente na pele As coisas, a relação com o texto, primeiramente O ator tem o texto E o texto enquanto, não só enquanto palavra Mas enquanto tecido que está sendo feito naquele momento Ele tem a cena, ele tem a música Ele tem o ritmo, ele tem a palavra Tudo na sua pele, ali E se pudessem partir ao meio, toda a coisa inteira E se todos pudessem sair de sua obtusa E ignorante de ele, sabe que E pra mim as coisas eram naturais e confusas Estúpidas voaram É uma responsabilidade muito grande Eu tenho que trazer algo meu Eu trago algo meu E isso tem que atravessar o outro Eu acho isso de uma responsabilidade muito grande E o ator tem todo um estado, né É um texto atravessando uma pessoa Se a pessoa está bem-humorada, mal-humorada Se a pessoa não está legal naquele dia O texto tem seus harmônicos E uma grande quantidade de provas Com licença Eu estou um pouco tenso, mas estou tranquilo Porque a gente ensaiou Foi bacana O personagem foi diferente do que já tinha E que é um ser que não existe Ele, pra mim, é como se fosse uma criança, sabe Ele age e faz aquilo Aquilo é ser o essencial dele Pra ele estar ali, do lado Uma história de amor e de guerra